E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin, o meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o futuro do Trunks em Dragon Ball Z E é especificamente sobre a luta entre Gohan e Trunks contra os Androids 17 e 18 E o desfecho e o enredo dessa luta todo mundo sabe, mas a questão aqui é a seguinte, tinha algumas possibilidades para derrotar os Androids e não foram utilizadas Então nesse vídeo eu vou mostrar todas as possibilidades, formas alternativas que o Trunks e Gohan poderiam ter usado para derrotar os Androids 17 e 18 Porém devido ao roteiro elas não foram usadas, vou explicar tudo nesse vídeo E lembrando aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum Muito obrigado por assistirem, então vamos começar E só um aviso importante, tudo o que eu falar aqui é somente possibilidades, não é certeza, mas sim possibilidades que poderia acontecer Então não é garantia de que se Trunks e Gohan fizesse isso tudo venceria os Androids, pode ser que sim ou pode ser que não Tanto que o título do vídeo não é 5 formas de vencer, mas sim 5 possíveis formas de vencer Mas enfim, explicado isso vamos aqui as possibilidades não usadas, a primeira no caso é falar com o Mestre Kami E se para quem não sabia, o Mestre Kami está vivo nesse futuro? E se Gohan e Trunks tivessem ido até eles, teriam possibilidades bem interessantes E uma dessas possibilidades seria aprender a técnica do Mafuba E utilizar o Mafuba seria uma ótima estratégia e alternativa porque poderia prender um dos Androids E dessa forma, selando um dos Androids, seria mais fácil conseguir derrotar o outro sozinho E uma outra boa possibilidade seria ir até a Plataforma Celeste E nesse caso, o Mestre Kami poderia avisá-lo sobre a Plataforma Celeste A gente tem Kami-sama, o Senhor Popo, o Mestre Karim e por aí vai E com isso, os dois iriam investigar a plataforma E ao chegar lá, iriam conhecer o Senhor Popo E o Senhor Popo, eu acho que está vivo Porque o Kami-sama, eu sei que morreu Porém o Senhor Popo, eu acho que está vivo ainda Então daria para encontrá-lo e assim falar sobre a Sala do Tempo E com os dois sabendo sobre a Sala do Tempo, iriam treinar para poder ficar mais forte e conseguir enfrentar os Androids E a Sala do Tempo, realmente uma ótima possibilidade E uma outra opção também seria uma Sala de Gravidade E a Sala de Gravidade, uma boa alternativa que também não foi utilizada Isso porque a Bulma poderia construir uma Sala de Gravidade para treinar Gohan e Trunks E o Trunks e Gohan treinando uma gravidade muito alta de 100, 500 ou 1000 vezes ficariam realmente muito poderosos Então o treinamento de gravidade alta também é uma ótima opção que não foi utilizada E também uma outra possibilidade muito boa que não foi pensada aqui no caso é falar com a Vovó Uranai E mano, a Vovó Uranai seria com certeza a melhor opção E ela resolveria todos os problemas, porém ninguém pensou em falar com ela E olha só o que ela poderia fazer Primeiro, localizar a nova Namikusei pela sua bota de cristal, caso alguém quisesse ir até lá Também poderia ir até outro mundo, pegar informação com Goku, com Vegeta, com Piccolo, Kami-sama Sobre alguma coisa para ajudar na Terra Como por exemplo a informação sobre a Sala do Tempo Ou também pedir para o seu Kaiô entrar em contato com o Namikusei Dessa forma pedindo que fizesse um desejo porunga para reviver todo mundo que os androides mataram E ainda falando sobre reviver, a Vovó Uranai pode reviver qualquer pessoa por um dia Ou seja, a Vovó Uranai poderia ter trago Goku de volta à vida E assim, Goku poderia treinar tanto Gohan e Trunks Ou quem sabe até poder enfrentar e derrotar os androides 17 e 18 Até porque se Goku foi morto há cerca de 10 anos Então Goku com 10 anos de treinamento no outro mundo, ou seja, muito mais forte Então reviver o Goku seria a melhor opção Porém, também tem outra opção bem interessante Que no caso é reviver o Dr. Mike Jero Até porque ele quer o criador dos androides 17 e 18 Então ele poderia ajudar a recriar o controle para destruir os androides E você pode se perguntar Mas por que ele faria isso? Simplesmente por vingança Afinal, o que matou o Dr. Jero foi os androides 17 e 18 Então ele pode se vingar os matando também Então dá para ver que realmente são várias possibilidades Porém, que não foram utilizadas Isso tudo só não aconteceu, logicamente, por escolha do roteiro Mas, praticamente, é isso E se por acaso faltou, eu não falei alguma outra possibilidade ou opção Por favor, comente aqui embaixo, beleza? E comente também a sua opinião para vocês Quais dessas alternativas funcionaria para derrotar os androides? Comente aqui embaixo E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado por assistirem Até a próxima side-ins Valeu, falou Fui!